Gente, eu estava cuidando da minha vida, até que começou várias tempestades, e aí eu calmei tentando alterar o clima aí, e aí, mas, caiu um monte de raio, eu volto pra cá, e tem uma porrada de árvore destruída, e coitado do estegossauro que sobreviveu aqui, você não sabe as coisas do perigo, quase que caiu um raio no seu cucurucu, no caso da cabeça, meu Deus!